Amém. Amém. Eu quero aqui, como foi estendido, meu agradecimento pela manhã, novamente estender o agradecimento ao Senhor Deus e à pessoa do Reverendo Roster pela oportunidade de estar aqui pregando a palavra do Senhor ao amado conselho da Igreja Presteira do Guaradois, essa igreja linda e foi comprada pelo sangue do Cordeiro, aos amados irmãos que têm nos acompanhado, orado, têm nos apoiado nessa caminhada missionária. Eu quero estender aqui o meu muito obrigado pela vida daqueles que oram, intercedem por nossas vidas, pela vida da minha esposa, para que Deus continue derramando sua graça e realizando o seu querer. Que Deus em Cristo derrame sobre vós graça sobre graça. Então, agora iremos ler o verso de número 28 e verso de número 29 de Lucas, capítulo 10, Evangelho de Lucas. Lerei o verso 28 e os irmãos lerão o verso 29. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isto e viverás. E o corrente de Deus te faz, ele perguntou a Jesus, quem é o próximo? Deus, assim como o teu cérebro orou, eu oro ao Senhor. Somos pobres, pecadores e carecemos da tua graça e da tua misericórdia. Por detrás dessas indumentárias, perfumes, a beleza externa, há um grito em nossa alma por ti, Deus. Existe uma realidade que clama o teu nome e nós queremos o Senhor em nós nessa noite. Comunique a tua verdade aos nossos corações de forma profunda, impactante, transformadora. Deus de toda a glória, tenha piedade da minha vida, meu Deus. Concede-me a graça e pregá-la de forma inteligível ao teu povo, Deus. Para que a tua palavra seja conhecida, para que a tua palavra seja reverenciada, Deus. E acima de tudo, como sempre oro, oro ao Senhor. Que o teu nome seja conhecido, Deus, temido e respeitado no nosso meio. É a oração que faço a ti, meu eterno Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, na história do cristianismo, sempre verificamos uma batalha, um dualismo, uma dicotomia entre a graça de Deus, entre a fé, as obras ou a caridade. Quando nós trabalhamos esses assuntos, nós temos a tendência de pisarmos em cascas de ovos, o medo de chegarmos a algumas definições que possam anular um em detrimento da outra e vice-versa. Então, nós caímos no erro de não apreciar essas duas realidades que simultaneamente se apresentam a nós como graça de Deus a ser efetivamente realizada através de nós pela ação do Espírito Santo de Deus. Na história do cristianismo, logo nos meados do período apostólico, houve-se essa batalha, aconteceu essa batalha teológica. Quando Paulo pregava aos irmãos da galáxia, um grupo de pessoas que não queriam abandonar por completo a perspectiva judaizante, judaica, começaram a inserir práticas ritualísticas, dizendo eles que sem as tais não poderíamos chegar à conclusão de fato que éramos salvos ou que seriam salvos. Era necessário guardar algumas práticas mosaicas, circuncisão e entre outras. Passado esse período, o período dos pais apostólicos, nós conseguimos observar, entre outros, entre muitos pais apostólicos, lutando, apresentando a realidade de andarmos pela fé e não confiando em méritos, em obras. No período de Agostinho, é travada uma batalha ferrenha entre ele e Pelágio. Pelágio acreditava que a salvação era necessária à participação humana para que a salvação se desse por completa. Agostinho dizia que a graça de Deus é suficiente para a salvação da nossa alma. Se passam os anos, chegamos no período da era medieval, período das trevas, onde o expoente principal da teologia chamava-se Tomás de Aquino e também defendia a tese errônea de que era necessário acrescentar algo à salvação para que dela venhamos a usufruí-la ou recebê-la da parte de Deus. Todavia, Deus levanta homens para que possam combater esse erro. A época, John Hans e entre outros foram as vozes dessa reforma para darem assim continuidade à chama do Evangelho para que ela não fosse apagada pelos costumes e as religiosidades humanas. No período da reforma protestante, nós encontramos um período onde a escravidão religiosa dominava. A Europa viveu o período mais denso da sua história espiritualmente falando. Pessoas viviam cativas, presas, com medo. Existia um medo básico e um medo profundo na alma daqueles que viviam naquela época pelos falsos ensinamentos, porque diziam eles que era necessário ter o seu esforço, a sua indulgência, as suas práticas religiosas para que assim a graça de Deus se tornasse operante ou alcançasse a sua vida. Nesse período, a salvação era por méritos, não era pela graça de Deus. O livro santo estava escravizado, escondido nas tumbas da religiosidade falsa, da idolatria. Todavia, Deus é aquele que preserva o seu povo e como no tempo de Elias ele separou homens que não comeram na mesa de Jezabel e nem beijaram os seus altares. Deus levanta homens tais como Lutero, Calvino, que demonstra e apresenta ao povo a realidade da Escritura Sagrada. Lutero foi um homem também que vivia escravizado pelo medo da religiosidade. Diversas vezes ele pagava suas penitências com medo do inferno, com medo da punição divina e ele vivia uma vida totalmente atribulada, uma vida sem paz, sem alegria, um viver cristão totalmente desprovido da graça poderosa de Deus. Mas um dia, Martinho Lutero se depara com o livro sagrado, a doutrina da justificação e ele entende que essa doutrina é uma base, é a base para o desdobramento de um grande movimento que nós conhecemos como reforma protestante. Lutero dizia que a salvação não é um ato meritório, todavia é um ato forense da parte de Deus, é um ato declarativo, Deus declara o seu povo justo pelos méritos de Cristo. Não é o fato daquilo que realizamos ou venhamos a realizar, mas é aquilo que ele realizou na cruz do Calvário. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos capítulo 5, ele disse, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus. O relacionamento, o momento anterior é um relacionamento de inimizade, porque éramos pecadores. Mas agora, por causa de Cristo Jesus, por causa de Cristo Jesus, nós temos paz com Deus. Não há mais inimizade. O semblante de Deus não é mais desfavorável a nós. Deus se apresenta a nós, não mais como o juiz que está pronto a punir o pecador, mas em Cristo, Deus revela a sua face paterna, perdoando e redimindo o seu povo. Essa mensagem varreu toda a Europa. Vidas foram libertas. pessoas que vivem na escravidão da religião puderam dizer glória a Deus e descansar, repousar, deitar na graça de Deus e descansar na verdade que não depende de mim, depende dele. Não sou eu, é ele. Eu não faço, ele fez, eu não sou, mas ele é. E essa verdade impactante tem um poder transformador na nossa vida. Por isso que nós não podemos perder essa realidade que durante os anos muitas vezes se apresentam como um aspecto dualístico, como falei no momento inicial. Período pós-reforma. Muitas pessoas começaram a cair no erro, acreditando elas que somente o conhecimento teórico, o conhecimento técnico das verdades ensinadas na reforma protestante poderiam decretar a salvação de alguém e não a conversão genuína, uma transformação de coração, de mente, de alma. Dar-se a início nesse período, deu-se início, perdão, nesse período pós-reforma protestante, como alguns historiadores chamam de um período antinomianismo, onde pessoas que tinham conhecimento da lei simplesmente se declaravam justas ou salvas. A igreja começou a declinar aceitando práticas pecaminosas e mundanas. Todavia, Deus continua levantando pessoas para que a chama do evangelho se propague. Deus levanta os puritanos, homens cheios do Espírito Santo, que tinham foco em suas vidas, dizendo, precisamos viver uma vida pura, uma vida piedosa, uma vida de devoção, onde de fato temos Cristo na mente, mas Cristo ardendo em nossos corações. É um fato que aconteceu na história do cristianismo que não podemos perder de vista. Todavia, nos dias de hoje, nós encontramos essa batalha mais uma vez. Pessoas que acham que a salvação deve ser dada por questões meritórias, por questões de práticas. Se sou desimista, se choro muito no culto, se eu grito demais, ou se eu prego demais, ou se eu faço qualquer coisa demais, eu tenho a falsa impressão que eu mereço a salvação ou porque está tudo bem com a minha vida. Eu penso que está tudo bem com a minha vida. E nós precisamos entender que só vai bem com a nossa alma, com a nossa vida, quando Cristo está em nossa alma, quando nós estamos em Cristo. Não é o fato de sermos crentes, não é o fato de sermos presterianos, assembleianos, batistas, ou qualquer outra denominação que você possa elaborar ou vir à sua mente. Não. O interessante é estarmos em Cristo, vivermos Cristo, andarmos Cristo, amanhecermos Cristo, vivermos Cristo e dormir com Cristo e acordar com Cristo e morrer com Cristo. Eis a grande diferença na nossa vida. e nesse contexto, ora lido, há essa batalha. Aquele que interpela o Senhor perguntando o que farei para herdar a vida eterna. Aquele doutor da lei já tinha uma mente já estabelecida, uma mente já formatada por um conceito moralista e um conceito religioso, um conceito meritório. O que eu faço para eu herdar a vida eterna? Irmãos, que loucura. diante dele estava a vida eterna. E por que que ele pergunta o que farei para herdar a vida eterna? Aquele homem sendo religioso não conseguiu identificar que ali estava, diante dos seus olhos, a vida eterna. A mulher no poço de Samaria, a mulher do poço de Samaria, né? João capítulo 4, em Samaria, ela estava falando com o Senhor e ela disse, olha, eu quero essa água e Jesus prontamente fala, eu tenho essa água para você beber. Você quer beber dessa água, todavia para esse homem que era soberbo, infelizmente, era um homem pré-potente, Jesus não se apresenta como aquele que é a vida eterna. Porque sabe uma coisa interessante que precisamos guardar na nossa vida? Deus resiste ao soberbo, mas porém dá graça ao que tem um coração humilde. Ali estava um soberbo, ali estava um arrogante que não queria aprender, conhecer, não se dedicou, não sentou aos pés do Senhor para aprender juntamente com ele, mas simplesmente testá-lo e ele não conseguiu entender a verdade que estava diante dele. Muitas vezes estamos diante do Senhor, diante da sua palavra, diante do Evangelho e não temos a capacidade de entender essa verdade. Sabe por quê? Porque ainda não estamos caminhando com Cristo. Pela manhã nós trabalhamos a realidade do amor e somos chamados a amar e nessa noite nós queremos trabalhar uma realidade que diz que somos chamados a viver. Primeiro de tudo, nós somos chamados a viver em Cristo. Eis uma preposição de consequências eternas na sua vida e na minha vida. Fora de Cristo, ira. Fora de Cristo, tristeza. Fora de Cristo, condenação. Fora de Cristo, perdição. Fora de Cristo, inferno. Mas em Cristo, Deus é amor. Em Cristo, Deus é Pai. Em Cristo, Deus apresenta-se como bom pastor. Em Cristo, as portas das mansões celestiais são abertas. Em Cristo, temos a garantia da vida eterna. Em Cristo, diz o apóstolo Paulo, somos mais que vencedores. Irmãos, pela manhã, eu bebi tanta água, não sei se tem um ventilador aqui, mas essa garganta está secando muito rápido. Mas em Cristo, nós temos todo esse cabedal divino sobre nós, a sua indumentária, a sua justiça, cobre a nossa alma. para que venhamos a caminhar verdadeiramente essa vida, precisamos entender que necessário é estarmos em Cristo. Estar em Cristo significa você crer nele, acreditar que não são seus méritos, não é a sua capacidade, não é a sua qualidade intelectual, a sua qualidade moral que fará toda a diferença, mas é aquilo que ele fez na cruz do Calvário, é aquilo que ele fez por nós, aplicado a sua vida, é que você pode dizer eu estou em Cristo e estando em Cristo você pode viver esta vida que ele deu para você na cruz do Calvário, esta vida que pode ser vivida de forma alegre, jubilante, fervorosa, apaixonada, eletrizante, uma vida apoteótica com Deus, sem miséria, sem mediocridade, sem limites, porque com Deus nós temos a verdadeira liberdade, nós achamos que viver com Deus, viver em Cristo é escravidão, é frieza, é cara de delegado, é língua de aço, não tem expressão, não tem amor, não tem paixão, não tem fervor, aí as pessoas quando veem a nossa vida eu falo que tristeza é aquela pelo amor de Deus, eu vou para aquela igreja, o cara é triste, o cara é burrado, o cara é fechado, liberdade é em Cristo meu querido, estar em Cristo é viver em liberdade, e nós temos essa concepção errônea em nossa mente, é como você analisa o livro do Gênesis, capítulo 2, estivemos sexta-feira com a nossa UPA aqui, e nós trabalhamos a realidade dos mandamentos do Senhor, o secheu do Espírito Santo, contrastando com a, o se embriagar com as coisas desse mundo, e eu perguntei aos adolescentes qual foi o primeiro mandamento que Deus deu no jardim do Éden, e alguns responderam que foi não comerás da árvore do conhecimento, a ordem que foi dada, mas uma vozinha meu que baixinha falou assim, o anterior, o versículo anterior, você sabia que o primeiro mandamento que Deus dá de fato uma ordem, a ordem que Deus deu Adão, perdão Adão e consequentemente a Eva, a ordem foi, comerás livremente, ou seja, liberdade, a primeira ordem é você é livre, você é livre Adão, você é livre Eva, vocês são livres, só peço uma coisa, não coma da árvore do conhecimento do bem do mal, essa é a liberdade que procuramos, essa é a liberdade que almejamos, a liberdade de estar em Cristo, esses dias estava lendo John Banner e quando eu lendo seus livros eu percebi, meu Deus, um homem passou praticamente 16 anos preso, mas o homem vivia uma liberdade fora do normal, o apóstolo Paulo foi preso, mas escreveu cartas que tratavam da liberdade, porque a verdadeira liberdade nem sempre é poder pegar o carrão, sair nas ruas, curtir a noite, liberdade é estar em Cristo e viver com Cristo, essa é a verdadeira liberdade que nós precisamos vivenciar, somos chamados a viver irmãos, viver em Cristo, eis a diferença na nossa caminhada, no nosso viver, você vive, você caminha, você anda, você suspira nela, aspira, por meio de quem, ou por meio do que, qual é o seu foco, qual tem sido o amor, a paixão que envolve a sua alma, irmãos, nós somos chamados a viver coisas excelentes, somos chamados a andar nos passos da eternidade, somos chamados a viver de forma gloriosa, porque em Cristo, todas as riquezas celestiais nos foram dadas, mas em Cristo, desfrute desse tesouro, pelo sacrifício da cruz, pelos méritos de Cristo, você tem acesso, você tem a senha do wi-fi do céu, meu filho, acesse, esteja online com Deus, esteja conectado com o Senhor, e desfrute dessa alegria, dessa paz, desse amor que Ele tem para nos dar, e que Ele nos deu na cruz do Calvário, chamados a viver, mas viver em Cristo, outra realidade que é possível observar nesse texto, é que nós podemos viver amando ao Senhor, o mandamento é, amarás, pois o Senhor deu Deus, na época da reforma e durante a história do cristianismo, muitas pessoas quiseram exercitar a devoção a Deus fora de Cristo, e tal devoção fora de Cristo, ela tem uma duração temporária, porque ela não tem a força que sustenta esse caminhar, essa capacidade de amarmos o Senhor, não está em nós o querer, como disse o apóstolo Paulo, mas Deus é que opera em nós tanto o querer como o efetuar, por isso é que nós precisamos viver nessa dependência de Deus e tendo recebido esta nova vida em Cristo, nós podemos se manifestar esse amor por Cristo, por Deus, amando completamente de corpo, alma e espírito a totalidade do ser humano, a totalidade do ser humano entregue aos pés de Cristo, e nós erramos muito porque com Deus não tem meio termo, ele mesmo diz, vocês não podem servir a dois senhores, ou há de se dedicar a um e desprezar o outro, não podeis servir a Deus e a mamão, não existe outra divindade em seu coração, porque se existir outra divindade, o próprio Deus ali não está, ele não divide a sua glória com ninguém, ele é Deus nos céus e na terra, mas ao mesmo tempo ele tem que ser o Senhor em seu coração, e nós percebemos isso, irmão, essa devoção e essa vida, pelas nossas atitudes, não tem como uma pessoa dizer que ama a Deus, não tem como dizermos que uma pessoa tem uma vida em Deus e ama o Senhor, se durante a semana nós passamos uma semana totalmente distante de Deus, longe do Senhor, não temos a capacidade nem de escutar um hino evangélico, um hino cristão, quer seja no celular ou em qualquer outro aplicativo dessa vida, aí durante o domingo ou um culto de doutrina, aí chega o pastor, chega o pregador, pula, salta, grita para chamar sua atenção, para ver se você consegue se concentrar, se conectar com Deus, mas durante uma semana toda, longe, afastado do Senhor, ei, a presença do Senhor é mais preciosa do que a própria vida, a Bíblia diz que na sua destra há delícias perpetuamente, disse o salmista Davi, preferia eu estar à porta da casa do meu Deus, do que habitar nas tentas da impiedade, disse os filhos de Corá, eu como servo Brama pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, do Deus verdadeiro, você tem que dar aquele grito do salmo quando diz levantai ó portas as vossas cabeças, levantai ó portais eternos para que entre o rei da glória, ele, o senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas, ele é o rei da glória, mas nessa hora a gente fecha a porta, não, agora é não o rei da glória, agora é a minha glória, agora é o meu momento, e o ambiente religioso, irmão, proporciona isso, o cara pega o microfone sorrir, alegre com todo mundo, aí quando está ouvindo a pregação, é um o que? é um negócio chupado, entendeu? um negócio sem vida, mas quando é para pregar, quando é para louvar, ai meu Deus, ai, é tanta coisa, mas por que? porque o ambiente religioso proporciona você mostrar o que você não é, e a gente precisa ter o cuidado que o que vai, o que tem valor na nossa alma, o que tem preciosidade diante de Deus, é a nossa devoção a Ele, de coração, de alma, de mente, de espírito, em nossa totalidade, não caia nesse erro, Deus é maior do que os aplausos, Deus é maior do que o ibope, Deus é maior do que aquelas curtidas lá, você fica preocupado se quem assistiu mais ou quem assistiu menos, Deus é maior do que isso, rapaz, é melhor receber assim de Deus, do que assim, ó, entendeu? Eu prefiro que Deus curta a minha vida, do que alguém curtir meus vídeos, ou qualquer coisa, ou qualquer besteira, uma foto que eles colocam no Facebook, a gente é muito estereotipado, irmãos, e nós criamos certos costumes muito externos, esquecemos do que é essencial, amar ao Senhor, devotar a nossa vida a Ele, viver de forma digna, porque Ele nos capacitou a andarmos e a vivermos disso, meus irmãos, é possível viver amando a Deus, mesmo em tua juta, eu vacilo, eu sou falho, mas sem o Senhor, eu não vivo, qual foi a última vez que você falou isso, rapaz? Qual foi a última vez da sua oração que você disse, Deus, eu preciso de Ti, meu Deus, senão eu morro, senão eu não vivo, meu Deus, qual foi a última vez que você orou assim, e você reconheceu a sua carência, a sua dependência, daquele que é a razão da sua vida? Nós precisamos mais de Deus, irmãos, nós precisamos mais do Senhor, chega de adornarmos nosso rostinho bonito, esquecermos a nossa alma, é tanta gente nesse mundo sofrendo, chorando, é tanta gente sofrendo, irmãos, e a gente brigando para trocar figurinha um com o outro, a gente brigando por besteira, brigando por cargo, e perdendo o foco daquele que é a razão da nossa vida, nem todos que estão dentro de uma igreja, irmãos, vão para o céu, somente os lavados pelo sangue de Cristo entrarão nas moções celestiais, somente aqueles que foram salvos por Cristo e por Ele vivem, como disse o apóstolo Paulo, eu estou crucificado com Cristo, o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para mim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e o viver que vivo na carne, vivo na fé, no Filho de Deus, o qual se entregou por mim, ah irmãos, que Deus derrame essa noite sobre a tua vida e o teu coração, essa paixão, esse ardor, que a sua alma seja inflamada, esse desejo de viver para Deus e viver amando o Senhor, cultiva esse amor, não está conseguindo ler a Bíblia, o capítulo, vamos lá, pelo menos um por dia, vai devagar, ou porque a gente é 8 ou 80, não é? Eu vou ler a Bíblia toda, aí quando chega lá no êxodo, morre no deserto, não consegue ir mais diante, vai devagar, se não tem costume de ler, não queira ser o, vou ler tudo agora, depois desanima, joga a Bíblia do lado e pronto, vai um capítulo, dois, ah não consigo ler, vem para o curso de doutrina, vem para a escola dominical, esteja envolvido com as realidades que você possa ouvir o Evangelho, meu irmão, porque quem ouve o Evangelho, a vida dessa pessoa nunca mais será a mesma, porque o Evangelho é poder, a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva, ela é viva, ela é eficaz, ela penetra na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir pensamentos e intenções dos corações, nada está encoberto diante dela, e eu acho gostoso o Reverendo Rossi, essa expressão, ela é viva, ela é viva, ela não é um documento morto, ela é a mensagem do Deus vivo, Deus falando na boca do profeta Jeremias no Antigo Testamento, Deus disse, o que é que tem a ver a minha palavra com essas falsas profecias, o que tem a ver a minha palavra com essas falsas profecias, o que é que tem a ver a palha com o trigo, ei, não é minha palavra como fogo, não é minha palavra como martelo que esmiu sapenha, que você possa viver amando o Senhor, porque é possível, ele deu esse mandamento, o doutor da lei citou, mas faltava essa graça bendita de o realizar, o fazer, Deus é o que opera em nós, Agostinho, eu já disse que gosto muito desse cara, é o teólogo mais humano que a gente consegue ver na história do cristianismo, ele reconhecer suas fraquezas, se você puder ler as confissões de Agostinho, você vai entender o que eu estou falando, e ele dizia uma frase interessante, Deus pede aquilo que não podemos fazer, para que dele venhamos suplicar, a força não está em você, mas o humilhar-se diante dele, ele envia a força dos céus, para que você possa dizer, não ao pecado, eu quero Jesus, eu quero o Senhor, amém? Vamos, há uma aliança aqui, eu que escutei, o negócio foi, o negócio aqui está, eu espero que o negócio aqui esteja bom, porque eu escutei um anel cair lá, chamados a viver, viver amando ao Senhor, e viver amando o próximo, porque o segundo mandamento fala, amarás o teu próximo, como a ti mesmo, nessa hora, não, eu amo o Senhor, é música bonita demais, tem um irmão que dizer que a hora que o crente mente mais é a hora do louvor, é a hora que mais o crente mente, eita, me babei aqui, é a hora que o crente mais mente, é na hora do louvor, mas, porque sempre nós temos aquela concepção, de que eu amo, eu amo ao Senhor, né, ele não está aqui para falar nada, se é verdade ou não, então eu amo, pode ser que eu amo, mas quando a gente fala do próximo, ai meu querido, é cada cara no chão, viu, que não é brincadeira, amar o próximo como a si mesmo, é algo muito profundo, irmãos, do mesmo jeito que eu gosto, quando eu tenho os meninos aqui que a gente sai, brincando, e sai para lanchar, eles sabem muito bem, eu gosto de levar onde eu gosto, por exemplo, todo mundo aqui, praticamente o Mario sabe, quer levar no canto para lanchar, e eu gosto, vamos para lá galera, é Masterburgo, é o Beto, entendeu, fazer uma propaganda aqui do Beto, do Masterburgo, que eu gosto demais daquilo, eu falei, vamos lá galera, e não todo mundo, tem os, os nutricionistas da vida que não gostam muito, mas a gente pede um suco de laranja, entendeu, para aliviar o negócio, mas, porque eu gosto, talvez assim, ah, mas sem, não é isso a questão, tá bom, eu estou querendo dizer que é o que eu acho que é bom, gostoso, vamos lá, vamos, entendeu, a gente inteira, não tem problema não, a gente é crente, compartilha, então amar ao próximo, só é possível, quando você de fato, está em Cristo, e desenvolve esse amor por Deus, porque o próprio Deus, demonstrou esse amor por nós, dando a sua vida em nosso lugar, e nós precisamos exercitar, o amor ao próximo, para que de fato, possamos ter a consciência, que estamos cumprindo esse mandamento, nas pequenas coisas, eu já contei isso aqui uma vez, vou contar de novo, eu estava na casa de uma irmã, e o Valdir pediu para cantar o seu irmão do Ceará, cadê, não está aqui, não está aqui, está ali, ele disse que agora são os testemunhos só da Europa, né, chique demais, né, essas coisas quem faz é Jesus, eu falo é Jesus, eu sou nordestino, eu fui na casa de uma irmã, tivemos um trabalho evangelista durante todo o dia, o dia todo, perdão, final da tarde, todo mundo esfomeado, e a dona casa falou assim, vamos comprar um pãozinho para fazer o café, eu disse, opa, é Deus tocando, e aí disse, você vai lá, Jefferson, eu vou, com prazer, vamos para lá, dez carioquinhas, isso, aquilo, opa, peguei a mountain bike, aquela antiga monarca, lembra, pegamos o pão, chegamos ali, me sentei, separou a mesinha, aí de repente, ela coloca o pão na minha frente, quando ela colocou o pão, eu disse, tem alguma coisa errada, porque o pão fez um barulho, parece uma pedra caindo, pão, e eu falei, tem de mim assim, meu Deus, cadê o pãozinho, porque eu esperei, esse é o pão quente, entendeu, pãozinho quente, a manteiga derrete, aquele lá, manteiga, não é margarina, manteiga, que saudável, quando eu olhei, um pedaço de pedra na minha frente, irmãos, um pão duro, eu fui àquele ponto, tinha uns três dias, que eu estava ali naquela casa, e eu fui olhando para cada um, só o preto, que estava com o pão duro, é um negócio certo demais, né, todo mundo com o pãozinho não, mas o pretinho, estava lá com o pão duro, eu não sei o que é isso, irmãos, eu, seriamente, tem hora que eu não entendo essas coisas, mas, e eu falei, Deus, mas é um dia no sol quente, o sol do Ceará, menino do céu, é quente, e eu falei assim, não, não vou murmurar, vou ficar caladinho, foi deitado, irmão, para comer aquele pão, mas eu comi aquele pão, é gostoso ouvir o negócio agora, não é verdade, é gostoso, mas é para você que está ouvindo, o meu que estava lá na hora, não foi não, mas o que eu quero dizer, nesses pequenos exemplos, pelo amor de Deus, amar o próximo assim, aquela mulher comeria aquele pão, você comeria, é melhor dar, não é verdade, é igual doação de roupa, o cara dá uma roupa rasgada, velho, o cara dá um sapato furado, quero ver que você dê a camisa da Calvin Klein, lá para doar, dá lá para você ver, hã? pega lá o tênis puma lá, doa, zerado, eita, agora ninguém riu não, Ardeu, não foi bichão? Sal ardeu, mas é a verdade, nós precisamos melhorar, e nessa caminhada, no ato de melhorar, nós precisamos ouvir as verdades, Deus o livre, quem chega no hospital e fala, ó, é câncer, você vai morrer, o médico é direto e fala, você vai morrer, aí o médico quer viver, quimioterapia, a pessoa aceita na hora, porque não quer morrer, e se submete a um procedimento, que é extremamente doloroso, machuca o corpo, a pessoa como um todo, mas ela se submete, para poder sobreviver, ela quer viver, e crente, porque houve verdade, que é curado o pecado, com um sorrisal, cura o pecado, é com o evangelho, cura-se o pecado, é com o evangelho de Cristo, tem hora que o evangelho, desce rasgando, tem hora que arde, o mercúrio santo, tem hora que arde, mas é para o bem da sua alma, da minha alma, porque nós temos um pai, que nos ama, às vezes nos corrige, às vezes nos açoita, mete o chicote, mas é para o nosso bem, porque ele nos ama, e nos quer levar, para a pátria celestial, Deus te ama crente, se Deus te ama, ame o seu próximo, ame o seu próximo, você tem o amor divino, em seu coração, chega de miséria, chega de mediocridade, viva esse amor, Jesus Cristo, estava diante da multidão, e ele disse, olha, eu não quero dispersar, esse povo não, muita gente, a estrada é longa, a viagem é longa, estão com fome, eu quero dar de comer, esse povo, aí ele vê os discípulos, racionalistas, papai do céu, senhor Jesus, tem cinco pães, dois peixinhos, como é que vai acontecer, meu Deus, o dono da vida, estava lá, aquele que multiplica, todas as coisas, que andou sobre as águas, ressuscitou, morto, e os caras ainda tem a capacidade de dizer, não tem nada não, deixa esse povo ir embora, Jesus olha para eles e fala, dá-lhe voz de comer, Jesus está ensinando aos discípulos, eu tenho compaixão do povo, eu quero que vocês também tenham, por isso fala, dá-lhe voz de comer, como é que pode senhor, cinco pães, dois peixinhos, dá-lhe voz de comer, nós precisamos aprender com o senhor, o senhor Jesus diz, vinde a mim, todos os que está descansados, e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu juro, e eu gosto muito dessa parte agora, e aprendei de mim, eu sou manso, e humilde, de coração, a gente aprende tanta gente, hoje em dia no meu, às vezes no meu cristão reformado, a gente coloca, simplesmente coloca alguns santos, entre intercessores, entre o pai, se não for aquele pregador, não tem valor, se não for a oração daquela, não tem valor, a gente está com o costume pagão, criando um santo no meu reformado, irmãos, se não for a voz do PHD, em teologia, eu não vou escutar, isso é criar santo, viu, toma, enquanto a voz está secando, vai comendo, não caia nesse erro, não caia nesse erro, nós precisamos entender, que de fato, o evangelho é poderoso, para nos ensinar, Cristo, é o nosso grande referencial, Cristo é aquele que pode dizer, olhai para mim, e vivereis, ele que pode dizer isso, ele que disse, olhai para mim, e vivereis, quando for da terra erguito, ele disse, atrairei a todos a mim, porque ele, é o poderoso, ele que é o cabra máfio, ele que é o homem, ele que é a pessoa valente, ele que entrou, amarrou o valente, amarrou tudo que foi demônio, fez satanás beijar a lona, e venceu na cruz, principados e potestades, e ainda diz que ele expôs ao vitor pé, passeou nas mansões celestias, está aqui ó, amarrei, para todo mundo ver, está amarrado, venceu o pecado, e agora estou vivo, e vivo eternamente, e ele disse para nós, agora vamos pregar o evangelho, manifesta esse amor, cuidando, orando, tendo paciência, a irmã senhora, quem não tem paciência, e o amor é manifestado de várias formas, quando saímos da Estônia, quem não veio de manhã, já estou na Estônia, viu pessoal, então saímos da Estônia, fizemos uma conexão, Istambul, na Turquia, ali é outro mundo, irmãos, eu vi os canais da TV, não tem nada do ocidente, tudo é daqui lá, do lado do mundo, até as novelas, tem as mulheres que burcam lá, tem até novelas, dinâmica, íamos para a Espanha, na cidade de Cárceres, chegando no aeroporto de Espanha, colocamos o nosso passaporte, em cima do policial da imigração, ele nem abriu o passaporte, ele olhou assim, e ele disse que era do Brasil, o que vocês querem aqui, cadê a carta, para onde, dinheiro, e nós fomos respondendo, e ele complicando o negócio, eu vi que ele não queria, nem que a gente deixasse, não queria deixar a gente entrar, porque nem o passaporte, ele colocou no computador, para ver se, só que ele ficou colocando, dá para ver alguns antecedentes, se tem alguma coisa, não, a gente é ficha limpa, né, e vocês não vão entrar aqui, eu olhei para ela, você não está lá, você não entra, se quiser falar com a delegada, nós aguardamos para conversar com a delegada, e a delegada torna a falar, e rápido demais, aí eu, despacito, por favor, é mera coincidência, viu irmãos, tem nada a ver, tem nada a ver, despacito, por favor, estava hablando espanhol, eu abro o inglês, chavo espanhol, e a mulher, estão a falar, estão a reclamar, aí ela tentou falar, ela falou, o que, eu sou policial, não sei o que, e tal, e eu, dei uma cutucadinha, no pé, a minha negra, eu falei, fica calado, deixa ela falar, e a avó, vocês não vão entrar no meu país não, aí eu disse, xixi, agora o quebrou foi tudo, dentro de lindos, fiquei calado, minha mulher, toma aqui, fala, bate na mesa, bota o dedo na cara, irmão, foi um negócio tão desafiador, irmão, e eu falei, meu Deus, não tem nada errado aqui, está aqui meu documento, está aqui a trajetória, está aqui as escalas, está aqui o projeto, todos os documentos estavam lá, diante dela, mas se ela não vai entrar, ela ficou praticamente 30 minutos, foi ela, falando, vocês não vão entrar no meu país, e gritando, irmão, estou exagerando aqui, ela falou, gritando lá, em cima de mim, daí vem uma bala na minha cara, e ela gritando em cima da gente, ela falou, depois, aí depois entrava, saia, três vezes, entrava, saia, entrava, saia, aí eu falava, Helen, vamos ficar calados, não tenho o que fazer, se questionar é pior, não sei o que e tal, e ela entrava, depois sai, vamos ficar calados, Deus é quem sabe, se for para entrar, se não for para entrar, Deus é soberano, aí na terceira, ela sentou, ela não vai entrar, nessa hora, irmãos, eu falei, Deus, comecei a orar na mente, Deus abençoe essa vida, porque na hora, irmão, a gente é pecador, a gente quer agir humanamente, é verdade, não dá para tapar o saco com peneira, só que a gente é crente, a gente não resolve o negócio do braço, a gente resolve o braço do Senhor, e como dizia uma irmã, Ione Costa, que hoje está diante do Senhor, está na presença de Deus, ela disse, crente anda de joelho, meu filho, nunca vou esquecer essa orientação dela, oração, abençoe a vida dessa mulher, de repente ela começa a escrever, ela pergunta, e tu, o que é que tu faz? Qual é a tua profissão? Eu disse, sou pastor, e a ela, e tu, é o que? Mulher de pastor, e ela disse, qual é a igreja de vocês? Igreja Presseferiana do Brasil, ela botou o biquinho e fez assim, somos conhecidos, ok, eu vou deixar vocês entrarem, mas vocês tem que ir embora na data que vocês falaram, eu falei, glória a Deus, muito obrigado, na verdade eu estou falando agora, não falei na hora não, fiquei caladinho, eu não, graças, 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 Deus te bendiga muito, e fui embora, eu peguei o braço da mulher, vamos embora, meu filho, não olha nem para trás, mas nessa hora, é hora de manifestarmos, na hora da crise, na hora do confronto, é hora de manifestar o amor, somos chamados a amar, e amar o nosso próximo, como a nós mesmos, é possível irmãos, quando você banha, essa atitude de amor, com oração, tem aquele ditado, na hora da raiva, conta até 10, conta até 10, beleza, mas conta até 10 falando, 10, Jesus só morreu na cruz por mim, 9, um dia o Senhor voltará, 8, os meus pecados foram perdoados, 7, é o número da perfeição, 6, o Senhor criou o homem, não sei se o dia, e vai embora, crente, vai acoplando, vai criando essa cosmovisão, bíblica, cristã na sua vida, até na hora do desespero, e Deus te dará graça, para vivenciar, e viver, o mandamento do Senhor, que é amar o próximo, como a si mesmo, podemos viver, esse amor, amando o Senhor, amando o nosso próximo, mas também, meus irmãos, é possível vivermos, é possível vivermos, corretamente, o Senhor disse, tu fez correto, é correto a tua resposta, e nós precisamos, acoplar isso a nossa vida, esse padrão, moral, mas um padrão moral, que emana do próprio Deus, princípios morais, que parte do nosso próprio Deus, ele não é um moralista, mas ele, nos concedeu princípios, para vivenciarmos, a honestidade, sermos verdadeiros, uns com os outros, aplicar isso, no nosso cotidiano, no nosso viver, e nós, iremos presenciar isso, quando Jesus, começa a descrever, na parábola do bom samaritano, como devemos, colocar isso em prática, e é isso, que nós precisamos, aplicar a nossa vida, mas eu quero lhe dizer uma coisa, é possível sim, vivermos, para Deus, é possível vivermos, amando o Senhor, somos chamados a viver, viver em Cristo, viver amando a Deus, e viver, amando o nosso próximo, corretamente, aí você fala assim, mas Jeff, eu sei que tem hora, que é difícil, é problemático, mas esse padrão, que apresenta-se, lá na frente, do bom samaritano, o negócio é complicado, como é que eu posso fazer, para isso efetivamente, acontecer na minha vida, para eu ter uma atitude, como a do bom samaritano, o que é que eu faço Jeff? Sete e meia no curto, eu te dou a continuidade, tá bom? Que Deus em Cristo, abençoe os irmãos, poderosamente, amém.